Olá, amados rapazes do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do Canal Novo. Você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Nós vamos a um vídeo agora de um pastor americano que falou algo ao Brasil e essa profecia está ressurgindo aí. Por quê? Porque está acontecendo muitas coisas que foram, inclusive, profetizadas por outras pessoas e estão acontecendo. E essa profecia está trazendo a esperança de ser cumprida. Então, quero trazer para você isso que foi falado e você vai começar a observar tudo o que estava acontecendo, o que está acontecendo, para onde estamos caminhando e essa profecia nos traz a esperança de que vai acontecer, vai acontecer. Então, quero deixar para você, quero assistir com você novamente essa profecia que já foi colocada, mas há um bom tempo. Então, talvez você não se lembre dela, mas preste atenção porque vai te surpreender, vai te surpreender você assistir até o final. E aí, como eu sempre digo, eu estou aqui como um apresentador. Eu apresento a profecia para você e você tem todo o direito de observar e julgar. A profecia é como a palavra de Deus nos ensina. Então, você vai fazer isso. Você vai olhar e falar, olha, não, isso aí, beleza. Eu acho que, olha, está caminhando, está parecendo que é isso mesmo. Aquilo que aquele pastor, missionário, profeta, falou está acontecendo. Não, não, não está acontecendo, não. Eu acho que é tudo. Você tem o direito. Desde que você seja educado cristão, seu comentário vai ficar, tá bom? Amados, não se esqueça que a nossa loja está disponível. Tem muita coisa disponível lá e você vai estar ajudando o evento que estará sendo feito gratuitamente aqui em Campinas, tá bom? Então, você pode ajudar aí o Ministério, ajudar aí com que o reino avance, já que é um evento gratuito, né? Nós vamos cobrindo aí os custos com essas vendas, tá bom? Então, vai lá, procura aí o que você gosta, essa bandeira, por exemplo, aí. Está lá, a venda exclusiva, exclusiva do Canal No Alvo, tá bom? Se tiver mais alguém vendendo aí, é porque copiou, tá bom? Exclusiva aí do Canal No Alvo. Não pode copiar não, hein? Tá bom? Bora, então, ouvir essa profecia. Preste bastante atenção no que este pastor falou para a igreja brasileira. A nuvem de glória está aqui. Você me escuta online? Olha só, o pastor chama Charlie Champ, ok? Só para você saber o nome dele. Esta pregação, esta ministração ocorreu na igreja. Deixa eu pegar aqui o nome da igreja. É Igreja Cristã Semear, tá bom? Então, vamos ouvir aí o que foi falado neste dia. A nuvem da glória está na tua casa. Amém. Isso eu recebo, recebo, Senhor. Recentemente, enquanto eu estava orando, eu fui levado no Espírito. Eu fui levado no Espírito. Eu fui levado no Espírito. Eu fui trazido para a América do Sul. Eu fui trazido para a América do Sul. Where eu vi, o mesmo Espírito demoníaco que estava assolando a nação da Venezuela. O mesmo Espírito demoníaco que estava assolando a nação da Venezuela. eu vi um espírito demoníaco que parecia para mim que parecia um um polvo e estava tentando entrar através da porta da corrupção estava ali na Venezuela mas eu ouvi o Senhor dizer eu vou remover aquele que está no poder e close a porta antes que esse espírito demoníaco entre e muda a nação do Brasil o Senhor diz sim, eu vou fechar a porta para a corrupção e restaurar a bênção da nação porque o meu povo tem clamado pelo meu nome e eu tenho ouvido o clamor deles amados, quantas coisas estão surgindo, quantos escândalos comprovados estão surgindo diferentemente das fake que inventavam e até agora a mulher que participava comandada por Danones ela expôs esses absurdos que eles praticavam e por um acaso eles não estão presos por um acaso não foram processados por um acaso mas está sendo colocado à tona porque será porque vai haver aí eu tenho certeza que vai acontecer muita coisa ainda e que Deus vai agir no nosso país eles têm clamado pelo meu nome e eu enviei o confortador o espírito da verdade que continuará a revelar tudo aquilo que está escondido em encontros secretos quantos documentos em encontros secretos estão vindo à tona desde isso hein o Senhor diz, eu vou restaurar o Brasil os anos que o gafanhoto tem comido até aquilo que o devorador tem roubado o Senhor diz, você comerá em abundância e será satisfeito e as finanças desta nação vão de novo retornar a prosperidade que houve muitas mãos de vocês no passado vão parecer apenas sementes para as bênçãos que hão de vir o Senhor diz, a menos que uma semente caia no solo e morra não pode haver colheita mas assim como muitos sentirem o fardo da morte vindo até eles o Senhor diz, eu vou causar com o meu espírito de ressurreição venha de novo sobre você para trazer vida o povo desta terra vai se levantar e louvará o nome do Senhor sim, vocês gritarão o Senhor agiu maravilhosamente conosco e o Senhor diz que você não será envergonhado novamente o Senhor diz que você não será envergonhado novamente o Senhor diz que há uma grande colheita de almas que está vindo nesta nação o Senhor diz que você saberá que eu estou no meio do Brasil o Senhor diz que você saberá que eu estou no meio do Brasil o Senhor diz que até mesmo Brasilia o Senhor diz e que eu sou o Senhor teu Deus and again I say to my people you will never be ashamed again and it shall come to pass after I have removed this man from office by the power of my spirit that I will pour out my spirit upon all flesh in this nation amado, aqui ele está falando sobre o avivamento que já está profetizado há mais de 100 anos para o Brasil eu creio que isso vai acontecer eu acredito que isso vai acontecer segundo o que ele fala então a gente tem agora uma direção segundo o que ele fala será após a retirada desse que está no poder que Deus vai retirar ele não está falando que ele vai até o final do mandato isso é importante a gente ouvir e entender mas que vai ser retirado então é importante a gente prestar atenção porque o avivamento vai chegar quando Deus fizer isso após isso eu acredito então que vem o avivamento para o nosso país assim como Davi seguia o meu coração eu levantarei Davi no seu meio e ele seguirá após mim a mighty rushing wind will sweep again um vento impetuoso soprará novamente e a great wave of revival will begin e uma grande onda de avivamento acontecerá começará heaven will engage céu vai se conectar and invade and invade this earth people will fill every church as pessoas encherão as igrejas as I give birth to a fresh move of my spirit even in the streets and the bars I will invade and people will fall down and get saved the Holy Spirit's fire will spread to the four corners of the nation again stadiums will be filled with praise and adoration to my son and signs and wonders will be done the Lord says Brazil I say to you get ready for I have reserved the best for last your greatest days of revival and outpouring will come to pass man I want you to stand with me tonight I want you to grab as a point of contact your neighbor that's on the right and the left of you and I want you to begin to pray in the spirit right now even as we are here in the nation's capital God is going to close a door of demonic corruption and he is going to open a door of favor and blessing for tonight we stand in the council of the Lord we stand as the children of God pray in the spirit right now come on and pray right now come on and pray those that are watching around the world right now begin to intercede right now for the nation of Brazil for the nation of Brazil for Brazil will see a great revival Brazil will see a great revival Brazil will see a great revival Brazil will see a great harvest Brazil will see a great harvest Brazil will see a great harvest Brazil will see a great power o Senhor está abrindo uma porta e o vento de bênção em favor está soprando nesta nação novamente aqueles que estão ao redor do mundo orando em várias nações e línguas e levantando nossas vozes nós estamos como um no corpo de Cristo declaramos e liberamos o fogo de Atos capítulo 2 o fogo e a glória de Deus o espírito de unidade vai repousar sobre o Brasil e o fogo do Espírito Santo vai passar por esta porta aberta eu vejo o fogo invadindo escolas eu vejo o fogo invadindo bares escolas invadindo bares casas eu vejo o fogo invadindo locais de morada e hoje a noite liberamos a glória do Senhor levante suas mãos levante suas mãos aleluia e aí amado o que você pensa sobre isso? desculpa aí que eu dei uma aqui que entrou um pênis longo estava tentando matar ele aqui pegar vai que é da dengue misericórdia amado o que você achou de tudo isso aí que foi falado? eu vejo eu quero eu confio eu acredito eu tenho esperança que isso vai acontecer no país eu tenho certeza certeza que o avivamento virá isso é uma certeza eu creio muito eu tenho certeza disso e eu acredito que isso vai acontecer dessa forma né então mas o que você crê? você crê? você acredita dessa forma? deixe a sua opinião aí nos comentários deixe seu like compartilhe comenta compartilhe com o máximo de pessoas vamos espagar a esperança aí compartilhe com seus parentes amigos pessoal da igreja tá bom? ajuda o canal a alcançar essas vidas também e um forte abraço a você não se esqueça de entrar na nossa loja com os produtos maravilhosos que nós temos lá vai aumentar ainda mais a nossa gama de produtos logo logo hein e não esqueça de adquirir alguma coisa você vai estar ajudando a gente aí um forte abraço Deus abençoe e até um próximo vídeo